Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar sobre um assunto sério, que é mais uma opção de golpe que os bandidos criaram, que é o golpe do saque imediato do Banco Central e eu vim explicar para vocês sobre esse golpe para que vocês não caiam e acabem perdendo dinheiro, pessoal. Eu sempre costumo falar nos meus vídeos que assim como as tecnologias vão avançando, os golpistas também vão avançando e eles vão sempre criando formas de fazer com que as pessoas caiam nesses golpes. Então, por isso eu acho importante trazer sobre esses assuntos também para ajudar nesses momentos para que as pessoas acabem não perdendo dinheiro de forma desnecessária, pessoal. Por exemplo, se você receber uma mensagem em nome do Banco Central, oferecendo saques do sistema de valores a receber pelo WhatsApp, fique atento, se trata de um golpe, tá, pessoal? Porque assim, muitas pessoas não conseguiram receber aqueles valores, né, que tinham para receber, que o Banco Central fez aquelas questões, muitas pessoas não conseguiram receber. Aí a pessoa recebe uma mensagem falando que tem valor a receber, que é como se fosse do Banco Central, muitas vezes a pessoa vai acabar se iludindo, achando que realmente é e entrando ali nesse link, tá? Então, eles estão se passando ali pelo Banco Central, envolvendo o sistema de valores a receber que foi criado ali pela instituição, né, para mostrar aos usuários o dinheiro esquecido em instituições financeiras. Porém, pessoal, quero dizer para vocês que esse serviço de consulta e de saque está desativado desde abril de 2022. Então, se você receber uma mensagem dessas, não acredite, se trata de golpe, tá? Então, tome muito cuidado, até o próprio Banco Central tem emitido alertas para as pessoas para evitar que os golpistas roubem dados pessoais e acessem informações, então, dos usuários, tá? Como funciona o golpe do saque imediato do Banco Central? Então, pessoal, tudo começa com uma mensagem que os golpistas enviam afirmando que as vítimas têm até R$1.915,00 para sacar no sistema de valores a receber. Óbvio que os olhinhos vão brilhar, né, porque todo mundo quer ter um dinheirinho para receber assim, né? Na abordagem, são usados prints falsos com a logo do Banco Central para ficar mais realista o possível, de modo a convencer as pessoas de que se trata de um contato verídico. Então, eles realmente vão se atualizando para tentar deixar tudo o mais parecido possível com o verdadeiro, viu, pessoal? Eles afirmam que o pagamento é instantâneo via Pix, mas antes de efetuar esse pagamento, é necessário que o usuário clique em um link para completar essa transação. E é nesse momento que os golpistas roubam informações do seu dispositivo e podem usá-las para abrir contas e ter acesso a cartões de crédito, viu, pessoal? Como posso me proteger? Para evitar que mais pessoas caiam nesse tipo de golpe, o próprio Banco Central deixa algumas orientações, tá? A primeira delas é que o Banco Central, ele não envia links e não entra em contato com clientes para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Então, assim, se você receber algum link suspeito que foi enviado por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram, não clique e não compartilhe com os seus contatos, tá, pessoal? Também vale ficar atento ao endereço correto do sistema de valores a receber. O site verdadeiro é https, dois pontos, barra, barra, valoresareceber.bcb.gov.br. Caso você seja procurado a respeito do sistema, não clique em nenhum link, não faça nenhum tipo de pagamento nem forneça informações pessoais para ter acesso aos valores. E lembre-se, o sistema está desativado no momento, tá, pessoal? Então, resolvi fazer esse vídeo para repassar essas informações para vocês. Tomem muito cuidado porque, realmente, os golpistas, eles estão muito rápidos nessa questão, tá, pessoal? E é isso, eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!